oi meus amigos boa tarde tudo bem francisco aqui no sítio do zero hoje terça-feira acho que hoje é dia 2 dia 2 mês de março segundo dia aí do mês 3 2021 tudo bem com vocês pessoal antes de qualquer coisa dá um jóia aí já nesse vídeo que esse vídeo vai ser bom viu tá mostrando nossa primeira limpeza no filtro biológico tá limpeza não pré limpeza tá então dente que o sistema tá funcionando nunca fiz isso é a primeira vez tá bom vou virar a câmera para você ver aí então deixa o zóio aí pessoal deixa um like aí se inscreva no canal tá vai acompanhando esse processo no sítio do zero aí tá bom abraço aí pessoal virei a câmera aqui para você tá muito quente nossa muito quente aqui eu tô descalço pessoal quem não tem pique para meter a mão na massa e quer entrar no projeto deixa eu te falar meu amigo não entra não tá não entra não porque isso aqui não é brincadeira cara isso aqui é coisa séria aí eu baixei essa água a quem não viu eu vou mostrar isso aqui ó isso aqui ó é alface d'água tá isso aqui é esqueci o nome daqui a pouco eu lembro o nome tá aí você que conhece já sabe então nesse filtro do meio nesse corredor do meio tô colocando alface d'água e algumas lentilhas aqui misturada tá como elas vão procriando a gente vai deixando ela porque a lentilha d'água ela não tem problema nenhum em qualquer lugar ela é ela é top em qualquer lugar tá bom o sistema tá todo parado aqui a bomba parou tá é água pé tá pessoal então aqui ó só que água pé isso aqui é a face d'água água pé e aqui embaixo água pé então assim ó no primeiro compartimento água pé segundo compartimento alface d'água terceiro compartimento a gente tem água pé tá bom beleza pessoal então é esse vídeo aqui pra mostrar pra você que a gente não para tá nós não paramos a gente está aqui correndo atrás do leite derramado né deixa eu abrir aqui um registro aqui ó pronto e você que acha que uma piscicultura é só você ver o dinheiro entrar pode ser amigão mas aí você vai ter que diluir esses esses custos né a mão de obra olha aqui a lateral aqui ó você consegue ver só lodo tá ou seja é alga né o nome mais bonito tá bom e tá descendo nível aqui ó e pessoal o que que eu fiz o que que você atualizou francisco pra nós faz eu fiz um negócio bacana aqui tá essa parede aqui pessoal ela é de um bloco celular tá cheio de bactéria aqui nela tá quem não viu no início vê aí que tem uns vídeos aí que eu mostro aí essa parede ela tem uma brecha assim de cinco centímetros a menos lá embaixo tá aqui em cima a água não passa por cima passa por baixo então a água vai cair aqui agora tá água tá vindo aqui ó gravidade aqui desce por baixo sobe aqui e vem aqui com pouco furinho bem pouquinho aqui tá e os furos maiores aqui que eu quero que ela cai aqui nesse buraco depois da parede e aqui a gente tem é mais ou menos aí já vê uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três quatorze quinze seis dezessete dezoito de nove vinte vinte e vinte e dois vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta e duas exato é escova biológica tá bom quem não sabe que é isso meu amigo fica de olho aí viu só que é escova biológica top da galáxia tá bom aqui ó além de juntar a bactéria você faz uma filtragem top tá bom e aí a água quero que ela decanta aqui tá e não passa sujeira cem por cento pra cá porque as escovas já vai proibir certo e aqui eu tenho bastante água p pra ir já proibindo de novo e ele já se alimentando aí dessa amônia que vai sendo criada que todo mundo que conhece sabe tá e automaticamente ele vem pra cá ó já com água pré limpa e ali pré limpa e aqui ó mais aqui vai ter uma faixa d'água que vai crescer né na segunda e aqui nós temos o águapé também que tá detonando aí tá pra transformar água aí pura para os nossos peixes ali tá bom então a bomba pega e joga de volta para os nossos tanques show de bola né beleza então agora isso aqui pessoal tô terminando de limpar esses filtros aqui ó depois é só encher muitas pessoas perguntam francisco e essa água é da onde essa água pessoal que eu uso é do poço tá é do poço tá por sim caipira aí que é uma benção de deus beleza show de bola né então acompanha aí tá pessoal os próximos vídeos talvez eu vou emendar né que eu eu tô com um aplicativo aqui né que é bem legal tá para emendar o vídeo tô fazendo propaganda não vou nem falar o nome dele tá e é bem legal que eu faço a emenda do vídeo né então se eu provavelmente eu vou colocar dois vídeos em um ou dois vídeos literalmente tá então é isso daí ó quando terminar o processo eu vou estar mostrando o processo final beleza provavelmente vai em um vídeo só ou vai em dois vídeos fica um deus aí aí pessoal se inscreva no canal tá sítio do zero aqui a todo vapor braço